A parte interna da escola Nós queremos concluir no máximo Sexta-feira E na parte da frente Nós vamos fazer uma cobertura de proteção Contra o sol Nós vamos dar continuidade E talvez até o início de fevereiro A gente esteja ainda com essa construção Porque eu estou querendo levantar Aumentar o muro da frente Também, as fiadas E fazer essa cobertura Para quando os pais dos alunos vieram buscar Os seus filhos não ficar aqui ao relento Pegando sol ou chuva na maioria das vezes É um investimento pela comunidade É um conjunto É pelo Estado É pelos funcionários É pelos amigos Pelos estudantes Enfim, nós estamos assim Doação, através de doações Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir